Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações de nosso canal. Hoje eu trago pra você uma oração de amarração. É uma oração muito forte, então essa oração é pra você que já não sabe mais o que fazer pro seu amor voltar. Você pode fazer pro seu amado, pra sua amada, todos podem fazer. Podem fazer dentro de casa, faça durante 21 dias essa oração, o horário você escolhe pra fazer a oração. Tá bom, meu bem? Essa é uma oração também considerada reza antiga, reza brava, que é na força do meu pai Zé Pilintra. Pai Zé Pilintra na força do Catimbó, Juremeiro e Pai Zé Pilintra é nos quatro cantos do universo. Tá bom, meu bem? Então essa oração de amarração é pra você virar o pensamento da pessoa que você ama, pra você mudar o pensamento e o sentimento do coração dessa pessoa que te abandonou, que você ama e não consegue trazer de volta. Tá bom, meu bem? Então você vai fazer essa oração com bastante fé, da forma que eu te ensino. Faça comigo. Saravá Umbanda. Saravá os mestres. Saravá seu Zé Pilintra. Saravá na sete forças da Umbanda. Saravá seu Zé Pilintra. Poderoso protetor de todos aqueles que precisam de ajuda. Poderoso ajudante de todos aqueles que necessitam da tua ajuda. Rezo hoje com muita fé em ti. Rezo pra te pedir que vires a cabeça o pensamento de fulano de tal do avesso em meu favor. De uma vez por todas. De trás pra frente e da frente pra trás. Rezo para que tornes os seus pensamentos, os pensamentos de fulano de tal, mais amoroso por mim. Para que tornes ele mais agarrado a mim e com mais vontade de estar ao meu lado. Rezo para que vires os pensamentos de fulano de tal, todos os seus sentimentos e todas as suas vontades, para que vire em meu favor. Faça isso por mim, meu mestre e pai Zé Pilintra. Vira tudo ao meu favor. Tudo para que goste mais de mim, para que me ame, para que me ame mais e para me tornar dele e ele me tornar meu o mais rápido possível. Ele se torna meu e eu dele. Transforma fulano de tal novamente. De uma vez por todas. Com todas as tuas forças e com todos os teus enormes poderes. Salamá, meu pai, meu mestre Zé Pilintra. Agradeço-te com muita fé, muito amor e com muito carinho dentro do meu coração. Salamá, meu mestre Zé Pilintra. Salve, meu pai Zé Pilintra, nas sete correntes que trabalha, governa e comanda. Está feito, está selado, está decretado pela lei e ordem divina. Está bom, meu bem? Faça com fé, pensamento positivo. 21 dias que você vai se surpreender com a mudança que você vai ter em sua vida com o seu amor de volta. Está bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos. Paz e luz para você.